O evento para comemorar os 25 anos da Unimédia em Poços foi realizado no Palace Cassino e contou com a presença de autoridades e representantes nacionais da cooperativa. Durante a festa foi apresentado um vídeo contando a história da Unimédia na cidade. Hoje a cooperativa em Poços tem 36 mil clientes próprios e mais 25 mil de outras Unimédias. São 249 médicos cooperados e hospital próprio com 54 apartamentos. Quem faz parte da história da cooperativa desde o início sabe muito bem das dificuldades e conquistas. Nós conseguimos rapidamente chegarmos num recurso próprio de qualidade, conseguimos rapidamente ter nota 10 no sistema de saúde suplementar com todos os índices econômicos financeiros exigidos pela agência reguladora em dia e é uma satisfação muito grande. É um orgulho muito grande ter participado dessa história e ter 25 anos da minha vida dedicado ao sistema Unimédia. É um motivo de muito orgulho quando a gente comparece ao Unimédia para comemorar o aniversário de mais um período de existência de trabalho e de contribuição desse todo, desse universo, que é o sistema cooperativista Unimédia no Brasil. Até o próximo vídeo. É um motivo de muito orgulho. É um motivo de muito orgulho. É um motivo perché do mundo a gente pilotar com sua própria condição.